Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais dois itens limiteds aqui, beleza? Pessoal, eu criei um canal no zap, é só de notificação, quem quiser entrar lá, o link do canal vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado. Se vocês entrarem no canal, galera, ativam a notificação pra receber os vídeos em tempo real, beleza? Galera, são dois itens, esse cabelo aqui com mil cópias e tem esse outro aqui, uma ilhinha aqui com mil cópias. Pra pegar esses dois itens, galera, é aqui nesse mapa, vou tá entrando aqui no mapa e vou tá explicando o que tem que fazer. Galera, nós tá no jogo, quem puder deixar o like aí, eu agradeço demais, beleza? Pessoal, aqui é o seguinte, você vai ter que tá ganhando o ticket, tá vendo lá, a galerinha tá jogando lá, ó, que nem que ele tem de cortar grama, pintar o chão, fugir da bomba, são vários minijogos, galera. Beleza? É só se você, como fala, ficar aqui, aí o jogo vai puxar você, eu não vou, que você não vai puxar eu. Olha lá, você fica ali, vai ser puxado e você vai jogando lá. Conforme você vai ganhando o ticket, você vai juntando o ticket aqui, ó, o seu ticket fica aqui no canto, aí você junta, vem aqui e resgata. Pra pegar a ilhinha aqui, é mil e quatrocentos tickets, pra pegar o cabelo, é mil e duzentos e cinquenta tickets. E tem esses outros itens aqui, que ainda tem cópias aqui, beleza? Então dá pra pegar aqui no total, sete itens ainda aqui, nesse mapa aqui, beleza? E tem bastante cópia aí, ó, beleza, galera? Então é isso, olha lá, o pessoal tá jogando lá, aquele heré de espada, ó, time azul mata o vermelho, vermelho mata o azul. Quem for ganhando, vai estar ganhando o ticket aí, beleza, pessoal? Então é isso, todos os links desses são do vídeo. Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal, até a próxima. Fui, adiós e tchau!